Olá pessoal bem vindos ao canal e hoje vamos para parte 2 de curiosidades sobre os bichanos Neste vídeo vou falar para vocês oito significados oculto por trás do comportamento dos nossos bichinhos Cabeçadas, quando seu vatinho chega dando cabeçadas em você é como se ele estivesse tentando dizer Humano queira me acariciar Esta atitude também indica que ele quer estar perto de você Mordida Quando seu gato morde tecidos, almofadas ou morde em você, isso é um sinal que ele quer brincar Alguns interpretam como agressividade, mas isto é porque nossa pele é sensível para os dentes dos gatinhos Seu gato já ficou amassando as patinhas em você? Isso quer dizer que ele quer retribuir o afeto e marcar território Esse comportamento é uma remanescência da infância quando eles amassavam os mamilos da mãe para iniciar o aleitamento Cauda enrolada Quando seu gato enrola a cauda como na imagem, é porque ele está confortável com sua presença ou consigo mesmo Eles são bem autossuficientes Seu gato já quis dar um presentinho a você? Uma largatixa, um inseto ou um pássaro morto? Isso é um presente, eles querem presentear você É uma retribuição e ele acredita que você vai adorar comer Quando seu gato fica ronronando para você, isto indica que ele está muito feliz É o equivalente a sorrisos e beijos que nós humanos damos quando estamos felizes Seu gato já ficou olhando para você com olhos vidrados? Quando o gato olha para você fixamente com os olhos estatizados, isto é uma expressão de uma verdadeira apreciação Além de indicar intimidade e confiança da parte dos bichanos Ai, quem não gosta quando nossos gatinhos ficam com a barriga para cima esperando aquele carinho, né? Este é o momento de maior entrega e vulnerabilidade do gato Ele está confortável e desinteressado, é uma verdadeira expressão de confiança E você, sabia de todos estes fatos? Não esqueça de comentar, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo em seu Facebook Um grande abraço, falou!